Está valendo? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui sou eu, Andrei Ascar, diretamente de mais uma live hoje com um convidado muito especial, Rafael, nosso treinador do Corrida Perfeita, tanto do plano personal quanto do presencial lá em Sampa, que está todos os sábados acompanhado do nosso parceiro, Gabriel, lá na USP. Bom, Rafael, seja bem-vindo à primeira live, cara. Se apresente para o pessoal, fale quem você é, de onde você vem, para onde você vai. Tudo assim, tudo bem, cara? Bom, boa tarde, meu nome é Rafael, sou novo aí no Corrida Perfeita, ingressei há pouco mais de um mês e meio aí, sou treinador de corrida de rua há um tempinho já, uns quatro anos, quatro, cinco anos já, e estou aí, buscando melhorar a minha corrida e ajudar as pessoas a melhorarem também a corrida deles, em busca da corrida perfeita. Sempre, sempre. E para você, cara, treino intervalado é o mais difícil? Já que esse é o nosso papo de hoje, é treino intervalado, vamos falar sobre eles, sobre alguns aspectos do treino intervalado. E aí, é difícil para você? Para mim, para mim é, porque não é o treino que eu mais gosto de fazer. Por gosto, não é o que eu mais gosto. Eu prefiro os longões, eu prefiro os treinos de rodagem. Eu sofro um pouquinho nos treinos intervalados, tenho que confessar isso. Mas são treinos que têm muitos benefícios, então temos que colocá-los na planilha e fazer eles, e buscar melhorar através deles também. Treino intervalado é como se fosse o leguminho, a salada no prato, não é tão prazeroso, mas faz bem a saúde. É bem por esse caminho. É, mais ou menos isso. E isso que é interessante, a gente sempre ter esse gancho mental de saber por que a gente gosta, por que não gosta, por que é mais difícil, e a importância de cada treino. O ponto interessante que o pessoal tem que ter em mente é que treino intervalado não é um tipo de treino só, né? Treino intervalado nada mais é um treino que possui intervalos, que não necessariamente é o tiro para a morte, aquele tiro máximo ali, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. O intervalado também pode ser de estímulos de 10 minutos, de 20 minutos, descansa um período, ou então vai gradativamente, onde o intervalo pode ser um intervalo progressivo, no qual você vai progredindo a cada intervalo, com sua velocidade, sua frequência cardíaca, a intensidade da atividade no qual você está fazendo. E por que você acha tão difícil para você estar nesse desconforto, Rafael? Olha, desde que eu comecei a correr, eu sempre gostei de provas longas. Nunca gostei de provas curtas e sempre comecei treinando corrida por tempo, meia hora, 40 minutos. E quando eu comecei a fazer os intervalados, eu não sei se é o meu tipo físico, por eu ser uma pessoa mais alta, se isso me atrapalha ou não, mas eu nunca me dei bem com eles. Eu acho que aquele desconforto, aquela sensação de fadiga, chegar próximo da fadiga, aquele cansaço, eu nunca gostei deles. Eu confesso que com o passar do tempo, eu fui me adaptando ao treino intervalado. É isso que você falou, você pode fazer um treino intervalado até a morte, você pode fazer um intervalado mais tranquilo, com descanso progressivo, com uma pausa maior. Então, isso, conforme você ficou, eu fui estudando, eu fui conhecendo, eu fui me adaptando melhor ao treino intervalado. Mas ainda não é o treino que eu sou apaixonado. Tem um grande amigo meu, que também é meu aluno, que ele gosta de falar que só os tiros salvam. Eu estou fora, então, porque, olha, se eu tiver que esperar um tiro me salvar, eu vou cair para trás. Essa é uma perspectiva interessante de a gente pensar, por que é tão desconfortável o treino intervalado? E quando a gente fala dos tiros, a gente já pensa no intervalo mais forte, aquele all out, né, de uma vez só, aquela força toda que você dá, seja ali de um minuto, quanto mais longo é o intervalo forte no qual você está mantendo esse ritmo, diria ali até próximo de três minutos, quatro minutos, no máximo do que você está fazendo, de força, a gente começa a trabalhar numa zona que já não consegue mais superar a zona de VO2, da nossa capacidade respiratória máxima ali, né. Então, isso se torna muito mais fadigante, estressante para o nosso organismo para falar, olha, não está dando não para manter esse ritmo que você está colocando aí, não, cara. O corpo não está... Segura, segura. Carga, exatamente. Aí fica o segura, segura. Mas o interessante, e essa perspectiva do só os tiros salvam, é porque é nesse momento que a gente dá uma empurrada no nosso teto para cima, que é o VO2 ali, e a gente puxa um pouco mais esse VO2, a gente exige do nosso corpo para que ele trabalhe na melhor capacidade cardiovascular, pulmonar, nos nossos mililitros de oxigênio absorvidos por quilo, que é o VO2. Exato. Quando eu comecei a colocar os treinos intervalados, tanto para as provas longas, quanto para as provas curtas, eu senti que a melhora da minha corrida melhorou bastante em relação ao meu ritmo, ao meu pace. Então, quando eu fui fazer a meia de sampa o ano passado, esse ano, que eu foquei bastante em treino intervalado, eu consegui baixar bem o meu tempo. E eu nem estava pensando em um ritmo muito forte, mas consegui chegar onde eu queria, dentro do meu objetivo, através dos intervalados. Tanto que eu falei, não, não posso fugir mais deles. Já cansei, eu tenho que pôr, eu tenho que fazer. Boa! Tinha um amigo meu que falava, vamos fazer intervalado? Eu falava, cara, vamos fazer aqui, 8 quilômetros, vamos fazer uma rodagem aqui, tranquila. Trote paquera, trote paquera, suave, suave. E você sabe que isso tem uma explicação da parte fisiológica, eu estava te falando dessa agressão que a gente está levando ao nosso organismo nesse momento, desse desequilíbrio que a gente gera, no qual traz esse desconforto para o nosso corpo. E o cérebro quer manter a homeostasia, quer estar tranquilo. Já no trotezinho ali, zona 2, zona 1, aquele negócio mais leve, está tudo em equilíbrio ali, o transporte, o oxigênio ali é o suficiente, trabalhando na queima de gordura, está de boa, está suave. Só que um grande barato que às vezes as pessoas não se ligam nessa questão de piso do treino, eu acho que o intervalado é o mais difícil, né? Esses treinos mais intensos, assim, que a gente trabalha uma velocidade mais acima. Mas o ponto é que o que vai gerar maior estresse articular e muscular é o tempo e o volume no qual você está correndo ali. Então, muitas vezes os treinos mais longos, eles geram uma carga, um estresse estrutural muito maior do que o treino intervalado. Onde que muitas vezes a gente faz o treino intervalado num dia, no dia seguinte você já está pronto para outro treino. Onde que muitas vezes a gente bota um treino mais longo, não necessariamente esse de zona 1, zona 2, bem levinho, mas um treino mais forte ali próximo, Z2, Z3, ele vai gerar um estresse no seu organismo muito maior, principalmente na parte estrutural. Então, a gente não pode bater o martelo no mais difícil treino, que é mais duro. Aí entra justamente o fator psicológico. Exato. E duas das estratégias que você trouxe já para a gente, o que você pensa como estratégia psicológica para você levar melhor, levar numa boa, esse desafio que é o treino intervalado? Eu sempre procuro me preparar um dia antes. Eu falo, bom, amanhã eu tenho que fazer treino intervalado, já tento descansar bem, eu tento preparar, falo, não, amanhã eu tenho que fazer, não tem jeito. Então, se eu vou fazer na esteira, eu subo na esteira e vou, tenho que fazer, eu subo, é um compromisso comigo, é algo que está inserido em mim, é uma disciplina. Eu sei que eu tenho que fazer, então eu vou e faço. Então, eu penso um dia antes, já fico mentalizando, falo, amanhã eu tenho intervalado, amanhã eu tenho intervalado, o ritmo é esse, tenho o que fazer, tenho o que fazer. Eu fico repetindo para mim aquilo para fixar na minha cabeça o que eu tenho que fazer e acabou. Não tenho muito segredo, fico, ai, não sei, não. É isso, é isso. Eu sempre fui muito disciplinado em relação a treinar para a minha corrida. Então, eu não tenho esse problema de, ah, não vou pular esse treino. Não, se eu tenho o que fazer, é isso? Então, tá bom. Então, eu vou fazer isso. É nesse ritmo. Mas se você pode pensar que isso pode ser uma estratégia que te traz muito mais sofrimento, já que você é um cara que não curte muito treino intervalado, e você fica ali, ó, pensando nele, pensando nele, pensando nele um dia antes. Que muitas vezes até é uma estratégia que eu peço, que eu sugiro às pessoas para que não o façam, que é dar um nomezinho, um apelido como sofrência, né? Dia do sofrimento para a corrida, porque isso inconscientemente na sua cabeça já traz sobre aquela atividade algo ruim. Porque ninguém gosta de sofrer, né, cara? Então, você dá esses apelidos ou tudo mais, um ponto importante que você falou, que eu acho bacana, que é a disciplina. Tá lá e pronto. Vamos lá. O que precisa ser feito para esse treino intervalado ser menos dolorido, por assim dizer? Seja a preparação da água, da alimentação, já deixar a roupa separada, para ter menos questionamentos na hora da execução do treino, né? Porque já que é um treino tão desafiador para muitos, qualquer tipo de problema ou perturbação que possa acontecer antes do treino vira uma desculpa para não fazer o treino, né? Às vezes eu falo isso para o aluno, eu falo, ó, geralmente não é nem noção do intervalado, é o treino que você tem um pouquinho mais de dificuldade, eu falo, se prepara antes. Mentaliza um pouco ele. O que você tem que fazer? Ah, eu tenho que fazer isso. Então, pensa um pouco nele. Organize o seu treino. Você acabou de falar, tem que usar carboidrato? Separa. Tem que usar tal tênis? Separa. Deixa tudo pronto para quando chegar no seu momento de fazer o seu treino, você está preparado, você só vai treinar, você vai chegar lá e fazer o treino. Tranquilo. Uma coisa que você falou, sofrimento, às vezes até começa sofrido, mas eu acho que depois eu gero uma adaptação ao treino, eu falo, pô, passou o primeiro, passou o segundo, o terceiro já, pô, legal, encaixou. Dá para fazer o quarto, quinto, sexto, tiro tranquilo. E aí depois vai. Mas eu confesso que para mim, o primeiro e o segundo tiro, eu falo, vamos, tem que fazer, vai. Encaro como... Olha como que é legal isso, né, cara? Da individualidade, como que a gente percebe, às vezes, o esforço e o esporte de uma forma diferente. Para mim, o primeiro e o segundo são os mais fáceis. Naqueles, então, que eu colocava nos treinos de um quilômetro, que eu fazia, mais no polimento e tudo, cara, o meu primeiro era para ser o mais rápido, como se não houvesse amanhã. Então, saía fácil, era o teste para ver como é que estava a minha velocidade. Aí o segundo, eu já sabia que eu ia dar uma quebrada, eu já ia para o objetivo do treino, de qual era o ritmo. O terceiro, eu tinha certeza que eu ia morrer, que eu não ia conseguir fazer um quilômetro, que eu ia cair duro nos novecentos. Aí, depois disso, cara, lá no quarto, quinto, o corpo já atinge um platô, que eu já não conseguia mais fazer a força ali. Então, eu chegava naquela força, mas eu não ia morrer, meu corpo já não estava deixando mais eu morrer. Eu já bati ali naquele teto e picava, aí ia naquela onda até o final. A única coisa que piorava mesmo era a recuperação, que parecia que aquele minuto... Não, é. Parecia que o intervalo era de dez segundos, e o tiro é de cinco horas. Isso realmente acontece. Mas não, é isso que você falou, é a individualidade de cada um. O primeiro e o segundo, para mim, é muito sofrido, mas depois eu falo, pô, encaixou o treino, é nesse ritmo, dá para ir, tranquilo. Mas, é isso aí. E uma estratégia muito boa para o primeiro e o segundo, e até mesmo para todos os treinos intervalados, é que tem que ter um aquecimento muito bem feito antes do treino. Quando a gente vai botar intensidade, velocidade de contração, muscular, amplitude articular, a gente vai estar trabalhando durante a corrida, porque os passos vão estar mais largos, a ação de contração do seu músculo vai estar funcionando na velocidade diferente, é muito importante que a gente trabalhe o aquecimento de uma forma diferente também. E uma alongada maior no aquecimento, faça pequenos tiros para estar com o corpo bem aquecido na hora desse estímulo principal. Eu gosto muito de trabalhar a mobilidade antes, principalmente quando eu vou fazer treino de tiro. Muita mobilidade, movimentação de quadril, tornozelo, faço alguns educativos, preparo o meu corpo, estimulo um pouco de velocidade, para não ir para o intervalado mais forte, já de uma vez. Ah, vai e vamos embora. Não. Preparo, dou uma estimulada antes, uns 10 minutos, vai um minutinho forte, vai fraco, para que eu não chegue na parte principal do treino e vou dar um tiro, posso me machucar, posso me lesionar. Então, para mim funciona muito bem preparar bem o corpo antes. Então, faça a mobilidade, faça os educativos, faça uma corrida um pouquinho mais forte, já próximo ali, depois eu vou para a parte principal. Eu gosto muito de me preparar sim. Eu acho que o aquecimento, principalmente para o treino intervalado, como você acabou de falar, é fundamental, é muito importante. É, o famoso treino de tiro, né? Se a galera tiver, que está acompanhando, a gente tiver alguma dúvida sobre treino de tiro, por favor, coloque aí nos comentários e fale com a gente, a gente está aqui para responder. Boa tarde, Gustavo Zotti, está curtindo aí o nosso bate-papo aqui sobre treino intervalado? E o interessante é que o treino intervalado normalmente também é conhecido como treino de pista, né? Mas ali seria o local ideal, né? Para esse treino intervalado no qual você consegue colocar força máxima ali sem ter que se preocupar com nada. Você vai ter cachorro passando na sua frente, se tem um buraco, o que tem. Você consegue mentalizar o seu movimento e a potência que você está exercendo ali, executando o seu movimento. Mas a gente também pode aplicar esse treino intervalado na areia, em rampa, em subida, não é mesmo? E de forma mais específica, muitas vezes, em subida, em trilha, no meio de um estradão. Tudo isso para levar para uma peculiaridade ou especificidade do que você está treinando, do que você está buscando. O tipo de terreno vai alterar muito do estímulo que você está querendo para o seu organismo. Se a gente vai fazer um treino intervalado na areia, certamente a sua velocidade não vai ser a mesma do asfalto ou da pista, por conta do aspecto do piso. A ação e reação do solo, a força de reação do solo, como é que vai acontecer ali a resposta muscular que você tem, fica mais pesado, fica mais difícil, você requer mais força, você requer mais potência, uma resposta, uma estabilização diferente, tudo isso vai dissipar a energia no qual você não vai conseguir transformar essa energia aplicada em deslocamento, como a gente consegue fazer na pista. Por isso que é interessante experimentar esses diversos tipos de treinamento para desenvolver a habilidade e a corrida, a percepção, porque corrida é percepção. Você gosta de subir de treino intervalado em ladeira? Olha, fiz poucos, mas já fiz. Prefiro fazer na subida do que até no plano. Eu acho que o desafio de fazer, de subir, de ter que fazer força, de aplicar força, me deixa com mais vontade do que fazer no terreno plano. Eu gosto. Eu acho mais legal. É, e é uma dinâmica... Agora, na areia, quando eu fui fazer na areia, sofri. Patinava muito, difícil você ter tração, aplicação de força muda. Aí você tem que fazer mais força para você se deslocar, ser aquela sensação de perna pesada. Então, vai ficando mais difícil. Não, imagina com o pneuzinho puxando no quadril, hein? Deixa eu para você. Você está mais forte que eu aí, pô. Vou botar para a areia lá, meu irmão. É tipo aquele jardim sem, né? Deixa você amarrar aí o pneu, aí você é mais forte que eu, você aguenta. É bom, é bom. Cara, e a estratégia do intervalo até mesmo com o pneu ou com o paraquedas, como foi muito utilizado por outros atletas, é tudo uma questão de utilizar não só para a questão da melhora da sua musculatura em si, para a potência que você está exercendo, a velocidade, mas também para a percepção de como que o seu corpo tem que se comportar quando você está tracionando alguma coisa. Você vê que naturalmente o nosso corpo, ele tem que pender um pouco mais à frente para puxar, para botar essa carga, para você conseguir se deslocar. Se o seu corpo está lá atrás e você está puxando isso, você não vai conseguir sair do lugar. E querendo ou não, a gente está sempre tracionando, né? Quando a gente está correndo, a gente tem que botar esse equilíbrio, a gente tem que levar esse peso à frente para facilitar o nosso apoio do pé no chão. E isso traz uma boa percepção que também é utilizada e pode ser utilizada como um treino educativo para melhorar a sua percepção do movimento ali. É, quando a gente vai para os educativos lá dos treinos da USP, a gente sempre pede para o aluno prestar bastante atenção em relação ao tronco, inclinação do corpo, estar com uma boa postura, porque geralmente a pessoa, ela inclina natural, sem peso, sem nada. Ou ela está muito reta ou ela joga um pouquinho o corpo para trás. Para executar um skipping, então, que é um educativo teoricamente mais fácil, você olha, a pessoa está assim, o corpo para trás e o joelhão lá na frente. E equilibrar o corpo, né? Equilibrar. Ó, galera, inclina todo o corpo seu para frente, joga o seu corpo todo para frente, trabalha bem, deixa o abdômen um pouquinho mais rígido, postura, senão daqui a pouco a gente está correndo para trás, indo para frente, jogando o corpo para trás. E aí, isso tem que ficar. Exato. A gente sempre fica, é detalhe, eu costumo falar que a corrida você melhora os detalhes, porque você pega uma pessoa que nunca correu, ela vai desenvolver, aí você vai ajustando, ombro, cabeça, posicionamento do corpo, e detalhe. Cada vez que você vai ajustando, a pessoa vai melhorando. E desenvolvendo aos poucos sem neurose. Rafael, vamos aqui com umas perguntas surgiram aqui, cara, a Caroline Freire mandou aqui para a gente, o ideal depois de correr mais rápido é não parar de uma vez na recuperação. Tento ficar na zona 2, mas dá vontade de parar e recuperar para o próximo tiro. Valeu aí, Marcos, por colocar aqui para a gente a pergunta na tela. Bom, Caroline, o que acontece? Você pode recuperar estaticamente, parada, ou então, você pode recuperar num trote leve, ou então, caminhando. É claro que vai depender do ambiente o qual você está executando esse intervalo para facilitar isso para você. Beleza? O interessante é que a gente não pare de uma vez, que você continue certo movimento para o seu corpo continuar com certo fluxo, uma certa exigência, você não pare de uma vez. Mas não há problema, o seu coração não vai parar se o seu corpo parar, tá bom? Ele vai recuperando ali também, ok? Mas é que normalmente na esteira, se você faz um treino intervalado na esteira, você vai lá e bota lá as 20 km por hora, aí você sai correndo as 20 km por hora, aí você, pô, o intervalo é 30 segundos 20 km por hora e depois tem que recuperar um minuto a 10 km por hora. Até você baixar o reloginho do 20, do 10, cara, já está na hora de você dar outro tiro, você continua na velocidade de certa forma alta, né? Então, muitas vezes é interessante você colocar o pé para fora, recupera, daqui a pouco para a máquina de novo. E aí, Rafael? É, eu concordo com o que você falou, na esteira é mais perigoso porque a pessoa põe lá uma velocidade forte e depois ela tem que parar. Aí, às vezes, a pessoa também não tem a facilidade de segurar a esteira e parar colocando o pé do lado. Então, eu acredito que se você está numa esteira, coloque uma velocidade que você consiga ou parar de uma vez na esteira ou diminuir a velocidade dela. Porque tem esteira que tem a programação, mas tem outras que não, que você tem que ficar segurando o dedinho lá até ela voltar. Mas se você está na pista ou na rua, eu acho que o ideal é você diminuir gradativamente a velocidade desacelerando de uma vez. Não fazer uma pausa brusca. Porque aí, dependendo da forma que você pode pausar o corpo, joelho, tornozelo, quadril, vai te dar uma resposta também. Então, se você parar de uma vez, o impacto em cima das articulações também vai ser dessa forma. Brusco. Parou, forte, pode se machucar. E o interessante também é que depende do intervalo que você está executando. Qual é o intuito desse treino que você está fazendo. Porque muitas vezes é interessante você diminuir a velocidade, mas não diminuir tanto. É um intervalo no que um está mais próximo do que o outro. Você não vai botar um Z1. Não é uma zona lá no alto, uma 5C, sei lá, uma 7, uma zona de VO2 que você está executando. Entende? Às vezes é só um intervalo forte e um intervalo fraco. Um intervalo forte e um intervalo fraco. Então, depende muito do objetivo do treino, desse treino intervalado que você está fazendo. Bom, vamos aqui agora para... Espero ter respondido bem a sua pergunta, Caroline. Valeu pela pergunta. Evaldo Batista, boa tarde. E o intervalado na esteira? Bom, Evaldo, acho que a gente acabou de falar um pouquinho do intervalado na esteira, esses detalhes de acelerar, desacelerar e os cuidados que você tem que tomar na hora de sair da esteira. Tá bom? Vamos para a Elizabeth Herman. Oi, boa tarde. Boa tarde, Elizabeth. Retornando agora à corrida no intervalado, qual o tempo que devo dar para o descanso? Sempre tive essa dúvida. Elizabeth, vai depender do intuito do seu treinamento. O que você quer atingir no seu treino intervalado? É um treino para ser mais neuromuscular, para ter uma questão de ação, de contração e relaxamento da musculatura? O que você está querendo fazer ali? Uma resposta neuromotora que você está querendo fazer, treino curto, entende? Porque quanto mais intenso for o treino que você for executar, você vai ter que aumentar esse intervalo. Não, mas é um treino para resistência à Nairobia. Então, você pode diminuir esse treino intervalado. Não sei se você viu no começo também, que eu estava falando do meu treino de um quilômetro, mais ali no pulimento. O meu treino era de um quilômetro para um minuto de recuperação. Onde que eu botava ali, dava uns três minutos e vinte fazendo estímulo para um minuto recuperando. E esse meu minuto recuperando era andando. Eu não colocava nenhum ritmo. Era para eu conseguir me recuperar um pouquinho mais para depois atingir esse platô novamente lá em cima e tentar segurar ali. Agora, se é um treino com ênfase no V, o 2 máximo, aí eu teria que fazer mais ou menos como se fosse dobrado. Um estímulo de um minuto para um intervalo de um minuto. Um estímulo de dois minutos para um intervalo de dois minutos. Então, depende muito do tipo de treino que você está querendo executar. Beleza? Rafael, alguma coisa para completar aí, cara? Acho que também depende também da fase, vamos supor, pensando em alguém que está se preparando para uma prova, a fase de treinamento que ele está, se ele está no começo de uma planilha, pode ser com um descanso maior. Se ele está mais próximo da prova, que ele está fazendo um polimento, você pode dar um descanso menor, um estímulo com um pouco mais de intensidade. Tudo isso vai depender também. Ótimo. Beleza. A Carol agradeceu aqui. Valeu, Caroline. Geraldo Giro está na área também. Boa tarde, Geraldo. Kelson, boa tarde. Eu já fiz três treinos de tiro um quilômetro a pace 3,30. Olha, está bom, hein? Você acha que eu consigo correr os cinco quilômetros pace de 3,50 com mais facilidade? Aí, Kelson, para eu poder te responder isso com uma maior proximidade do que é factível, eu teria que saber esse treino de um quilômetro e o intervalo que você estava fazendo para esses 3,30. Beleza? É um quilômetro com um intervalo de 10 minutos? É um quilômetro com um intervalo de 30 segundos? Quanto mais próximo, mais curto tivesse o intervalo, maior a certeza de que você vai conseguir fazer esse pace de 3,50 nos cinco quilômetros que você deseja. Beleza? Mas pelos 3,30 já fazendo um quilômetro e três treinos, eu acho que está próximo. não sei o intervalo, não posso falar com exatidão, mas quebrando aí 20 segundinhos para cinco quilômetros, tem chance, tem chance. Beleza? Alguma coisa a acrescentar, Fábio? Com esse pace de 3,30 eu não vou acrescentar nada. Acho que ele está correndo bem demais. Rítimo forte. Boa. Geraldo Giro, qual é o melhor treino intervalado para ganhar mais resistência física? Bom, Geraldo, resistência física, mas aí depende, cara, que resistência física é essa, né? É uma maior capacidade para resistir realmente ao esforço, a que esforço? A um esforço de pace de 5, você quer aumentar a sua velocidade, né? Para ficar o pace de 5 mais fácil, fazer que nem o nosso amigo o Kelson, que está correndo a 3,30 intervalado, mas quer fazer um pace de 5, de certa forma ele está com uma resistência física maior para correr no pace de 5, correndo a 3,30. Agora, eu quero resistir durante mais tempo, né? Então, vai depender se é uma questão de velocidade, se é uma questão de resistência, digamos, força muscular localizada, por assim dizer, para você ter uma estrutura mais forte que resiste mais ao movimento, ao tempo de corrida que você está fazendo é porque resistência física acaba sendo uma nomenclatura, por assim dizer, ampla, e a gente precisa de maior especificidade sobre que resistência física é essa para te falar qual seria o intervalado mais bacana para essa resistência física que você está querendo levar. Todo treino intervalado ajuda, mas o treino como um todo, os longões ajudam bastante também na sua resistência física. O longão também ajuda bastante na capacidade aeróbica que vai também te facilitar correr mais rápido, vai melhorar a sua estrutura como um todo, a sua economia de corrida, beleza? Então, depende. Diga lá, Rafael. Eu poderia fazer treinos ali em Z4 também, entre Z3 e Z4 para manter ele em uma zona anaeróbica, vai melhorar bastante também a resistência dele, mas é o que você falou, a gente tem que entender como está essa planilha, como está essa distribuição, como está os descansos para você poder falar para ele, faz isso ou faz aquilo, mas eu trabalharia ali em uma zona de Z3 a Z4, bastante resistência anaeróbica porque isso vai ajudar ele também. Isso é uma dica que eu posso dar para ele. Sim, boa. Olha, o Kelly só falou que o descanso dele é de dois minutos para cada um quilômetro do tiro. Então, um descanso bacana, não está recuperando totalmente para correr, está correndo bem, eu acho que esses cinco quilômetros vão sair fácil para 3,50, beleza? Para você ter mais segurança quanto a isso, se sai fácil ou se não sai fácil, sugiro você aos poucos ir diminuindo esse intervalo de descanso, mantendo essa velocidade isso vai te dar mais segurança para você olhar e falar, eu consigo. Daqui a pouco vai estar 3,30 com intervalo de 30 segundos, já era, matou. Beleza? Ele vai estar correndo a 3,30, não vai nem perceber. Isso, cinco quilômetros inteiros. Bom, pessoal, se não temos mais perguntas, eu me despeço aqui de vocês, agradeço a presença de todos. Rafael, muito obrigado pela sua presença aí no intervalo entre uma aula e outra, pode estar aqui conosco. obrigado a você pela oportunidade de estar aqui batendo um papo sobre esse tema que acho que nós gostamos tanto e é isso aí, vamos para cima, né? Correr, busca da corrida perfeita, procurar melhorar um pouquinho mais. Sempre. E quem estiver em Sampa aí, sabadão, o Rafael vai estar lá aguardando vocês para o nosso treino. Sábado, estão todos convidados, sábado na USP, das 7 às 10, café do Renan que é top, água e isotônico. Pronto. Muito educativo, aquecimento comigo e com o Gabriel e vamos para cima. Bora, para cima. Vamos que vamos, galera, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.